Respeite o espaço pessoal. Quando conversamos com alguém, os nossos corpos dizem muita coisa. É importante manter um espaço pessoal adequado. Deixe a distância geralmente de um braço entre você e a pessoa com quem você está falando, também conhecida como o interlocutor com quem você dialoga. Isso dá a ela espaço para ela poder respirar. As pessoas ficam mais à vontade e se comunicam melhor quando não se sentem cercadas ou ameaçadas. Ficar em cima de alguém é um jeito garantido de fazer com que essa pessoa se sinta imediatamente desconfortável. E é fácil fazer isso se não estiver prestando atenção. Como saber se você está perto demais? Você está em cima de alguém quando você olha por cima dos ombros da pessoa. Para bem atrás da pessoa também, ficar atrás da pessoa também incomoda, do lado dela muito perto ali. Para atrás também de uma pessoa sentada, a pessoa está sentada e você para atrás dela. Ficar de pé atrás de alguém sentada e dar a impressão de que você está no controle da conversa. Está querendo manipulá-la. Estão querendo ver alguma coisa que ela supostamente está escondendo. Crie um verdadeiro desequilíbrio de poder. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salva para desistir novamente no modo da oportunidade. Essa é a vista, babies. E até a próxima.